Nem te ouvir, nem te olhar Por isso, Deus comigo, eu tenho medo de me botar Nem sofrer demais Mas te olhar, eu fico bom Por isso, Deus comigo, eu tenho medo de você de novo Aleluia, 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 aleluia Te amo, vai viva, conosco, é que amor Não é pra quebrar, cara, cara Eu quero esquecer Mas preciso ser de você Coração dispara